Em meio ao samba da vida, encontro meu lugar No refúgio das orquídeas, deixo o coração falar Cada flor é um sorriso, um abraço colorido No jardim do meu refúgio, eu me sinto renascido Orquídeas são o meu samba, a batida do meu coração Com suas cores e perfumes danço a vida com paixão Cada pétala uma nota, cada flor uma canção No refúgio em flores, eu encontro a razão Orquídeas são o meu samba, a batida do meu coração Com suas cores e perfumes danço a vida com paixão Cada pétala uma nota, cada flor uma canção No refúgio em flores, eu encontro a razão Quando a tristeza me chama e o mundo desmorona Olho para mim as flores e a alegria retorna São estrelas da terra, brilham na escuridão